A Bíblia conta história A água que não se bebe de copinho Eu quero água, me dá água Que não se bebe assim de canudinho Não é água mineral, não é água que faz mal Não é H2O nem do Poço de Jacó Não é água mineral, não é água que faz mal Não é H2O nem do Poço de Jacó Eu quero água, me dá água Água que não se bebe de copinho Eu quero água, me dá água Que não se bebe assim de canudinho Eu quero água, me dá água Água que não se bebe de copinho Eu quero água, me dá água Que não se bebe assim de canudinho Eu quero água, eu vou morrer Me dá uma mudança A Bíblia conta história, história tão bacana História da mulher samaritana Jesus me deu da água para a vida eterna Ela nunca mais se editerá Eu quero água, me dá água Água que não se bebe de foquinho Eu quero água, me dá água Que não se bebe assim de carudinho Eu quero água, me dá água Água que não se bebe de foquinho Eu quero água, me dá água Que não se bebe assim de carudinho Não é água mineral, não é água que faz mal Não é água do isolo, nem do poço de jacô Não é água mineral, não é água que faz mal Não é água do isolo, nem do poço de jacô Eu quero água, me dá água Água que não se bebe de copinho Eu quero água, me dá água Que não se bebe assim de caludinho Não é água mineral, não é água que faz mal Não é H2O, nem do poço de Jacó Não é água mineral, não é água que faz mal Não é H2O, nem do poço de Jacó Jesus tem água, viva, viva, viva Eu quero água, me dá água, água que não se bebe de copinho Eu quero água, me dá água, que não se bebe assim de carnozinho Eu quero água!